O flagrante aparece de várias formas, num ônibus de turismo, no porta-malas de um carro de passeio, até dentro de um veículo no alto de um caminhão cegonha. Os produtos apreendidos também são diversos. Brinquedos, aparelhos eletrônicos, pneus e principalmente cigarro do Paraguai. Este é um dos depósitos da Receita Federal no Brasil, para onde os produtos apreendidos são levados. É que o número de apreensões de produtos contrabandeados do Paraguai tem aumentado. Foram 881 pessoas presas em rodovias federais só no primeiro semestre deste ano. Mais do que no mesmo período do ano passado. Estimativas apontam que o Brasil deixa de arrecadar por ano quase 200 bilhões de reais com a entrada desse tipo de mercadoria. Foi uma concorrência desleal com a indústria brasileira, com o comércio regular. Então, isso já dá um impacto, causando desemprego. Além disso, o consumidor pode estar comprando um produto que não segue as normas de fiscalização brasileira. Produtos inadequados ao consumo. Os veículos usados no transporte e os produtos apreendidos, desde que não sejam proibidos, são leiloados pela Receita Federal. Com a pandemia e as fronteiras fechadas, o fluxo de mercadorias contrabandeadas diminuiu. Mas com a retomada da economia, o volume voltou a subir. Por isso, a fiscalização está sendo reforçada. Goiânia acaba sendo um entreposto para fazer a distribuição desses produtos para o norte do país. Então, o rigor na fiscalização, quando envolve essas forças repressivas, tem contribuído bastante para que haja uma grande quantidade de apreensões de produtos, tanto de descaminho quanto de contrabando.